Já faz alguns anos que o mercado de energia solar fotovoltaica está em alta. E apesar da demanda continuar muito grande, talvez até maior do que já foi há algum tempo atrás, a oferta de profissionais, e alguns não tão profissionais assim, que realizam esse tipo de serviço de instalação de sistemas solares fotovoltaicos, essa oferta cresceu muito também. E isso estimulou uma concorrência muito grande. O preço dos sistemas já finalizados acabou despencando de um tempo para cá, muito por conta dos componentes que ficaram muito mais baratos, mas também por conta da lucratividade do instalador que acabou caindo muito. Nesse vídeo eu vou te apresentar um produto que vai ajudar a aumentar a lucratividade de quem instala esses sistemas, que é uma caixa para string box, muito bacana, muito bem montada, bem acabada, bem construída, e com preço barato, preço de distribuidor para você que faz esse tipo de instalação. Então se você quer conhecer melhor essa linha, eu vou apresentar todos os modelos, continua acompanhando esse vídeo, se inscreve no canal da Brasil Tech e ativa o sino para receber as notificações, porque regularmente eu trago conteúdo com produtos relacionados a sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de correção de fator de potência, automação, comandos elétricos, acionamentos elétricos, sistemas de proteção, trago vários dispositivos que são utilizados principalmente na indústria e na automação industrial. Então se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e continua acompanhando esse vídeo. Então pessoal, está aqui um dos modelos de caixa para string box que a Brasil Tech trabalha. A Brasil Tech tem outros modelos dessa mesma linha aqui, que vai variar de acordo com a quantidade de módulos que são disponíveis aqui dentro. Esse aqui é o menor modelo dessa linha e eu optei por apresentar ele porque nós conseguimos trabalhar com a câmera um pouco mais próxima sem fugir do enquadramento, então eu consigo deixar um pouco mais próximo para mostrar todos os detalhes. Como eu falei, é um produto de primeira linha, então os materiais aqui são materiais de ótima qualidade, o acabamento é muito bom também. Aqui no display, ele é fumê, então é parcialmente translúcido para que não apareça bagunça lá dentro, às vezes, ou mesmo que não esteja bagunçado, não é interessante para se ter dentro de casa um monte de componente elétrico aparecendo, então assim fica disfarçado. Mas ainda assim é possível olhar se tem algum disjuntor desarmado, se tem algum DPS queimado, se a chave seccionadora está ligada ou desligada. Então dessa forma aqui se esconde um pouco os componentes, mas ainda assim quem chegar aqui na frente consegue ver o que tem dentro. Nós temos duas travas aqui que vão permitir ou impedir a abertura, né? Basta pressionar um pouquinho para baixo e levantar essa tampa. Ela chega a um ponto que ela trava para que ela não desça, né? E assim se consiga então fazer uma intervenção, de repente você quer deixar aberto para mexer em alguma coisa, enfim. Ou quer deixar aberto somente por deixar aberto, você consegue deixar aberto então sem a necessidade de ficar segurando essa tampa. Temos vedação aqui, um anel de borracha ao redor de onde se encaixa essa tampa, né? Para que haja vedação. Os módulos aqui dentro, nós temos placas que vão tampar e essas placas elas ocupam um espaço de meio módulo, então se você tiver um componente um pouco maior que um módulo completo, você pode usar três, por exemplo, um espaço e meio no caso, né? Pode tirar três tampas para usar um espaço e meio, ou de repente se o seu componente é pequeno, um relé coplador de repente, aí você consegue trabalhar somente com meio módulo. No total, vejam só, são doze módulos. Aqui, né? São doze módulos no total. Mas, como eu falei, então você pode usar meio módulo tirando apenas uma dessas tampinhas aqui, que são destacáveis. Nos cantos nós temos os parafusos, né? Nesse caso eles estão retirados, está solto aqui, mas os parafusos acompanham então para fechar essa tampa. É uma tampa de acesso, que não é de acesso rápido, né? Diferente dessa da frente, que tem que ser de acesso rápido para poder armar ou desarmar o disjuntor. Aqui dentro não, é só para pessoal autorizado, então por isso é com parafusos. Temos espaço para lacre também, reparem aqui que é possível colocar um lacre nesse canto e no outro canto superior também. Ainda na parte de fora, em todos os lados, nós temos esse tipo de... Ainda não é uma abertura, né? Mas é uma pré-abertura, onde fica fácil para abrir. Inclusive, demonstrando qual prensa-cabo deve ser utilizado. No tamanho menor, nós temos o 13,5, o PG-21 no intermediário e o PG-29 no maior. Então você já sabe qual prensa-cabo utilizar, caso destaque uma dessas possíveis aberturas aqui. Então, todos os lados tem isso aqui. Eu vou travar novamente a tampa aqui, para que nós possamos mostrar também a parte de dentro. Vou tirar essa parte de cima. Primeiro eu vou mostrar aqui que também nós temos borracha em volta de tudo aqui, para que isso aqui fique selado, para respingos de água, projeção de água, né? Então ela tem um certo grau de proteção. Aqui na parte de dentro nós temos o trilho e também um pacotinho que vem com os parafusos, né? São quatro parafusos para fixação da parte da frente, dessa parte do fundo aqui da caixa. E também uma peça de borracha, uma espécie de prensa-cabos, que também pode ser cortado de acordo com o diâmetro do cabo. E aí você consegue utilizar, de repente, uma dessas pré-aberturas aqui nas laterais, ou em cima e embaixo, para utilizar junto com esse prensa-cabo. Eu vou mostrar também os outros modelos aqui, pessoal, mas lembrando que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que vai direcionar para o site da BrasilTec. Lá vai ser possível conferir as medidas dessas caixas, vai ser possível acessar uma foto também em boa resolução de cada uma delas, e também consultar o preço. Para isso basta fazer um pré-cadastro, porque na BrasilTec nós fazemos venda para CNPJ, e quando se vende para estados diferentes, os impostos são diferentes. Então nós precisamos saber com quem a gente está falando, de qual cidade, de qual estado que é, para qual atividade também, se é para revenda, para industrialização, porque tudo isso vai influenciar nos impostos, e portanto vai influenciar também no preço final. Então, para poder oferecer o melhor preço possível, nós somos obrigados a exigir esse cadastro antes, porque, do contrário, nós teríamos que cobrar um preço maior, considerando já a pior situação tributária. Então, para que fique realmente barato esses produtos, nós temos que saber quem está comprando, e aí oferecer, então, como eu falei, os melhores preços possíveis. Então, façam o pré-cadastro lá, ou entrem em contato com a equipe da BrasilTec também, bem no final do site tem os telefones para contato, então se vocês preferirem também entrar em contato com a equipe de vendas, vocês podem entrar, mas pelo site é mais rápido, basta fazer um cadastro bem simples e bem rápido, que já vão aparecer todos os preços de todos os produtos no site da BrasilTec. Pessoal, aqui o modelo de 15 módulos, então, o modelo anterior era de 12, né? Esse aqui é de 15 módulos, então, portanto, 3 módulos a mais. O que muda é a largura dessa caixa, que é um pouco maior, e nós temos uma entrada a mais também na parte de cima e também na parte de baixo. Da mesma forma, a tampa, ela fica, ela se mantém levantada, né? E aí, para baixar ela, basta soltar a trava e aqui ela vai descer. Então, esse aqui é o modelo de 15 módulos. Aqui é um modelo ainda maior, né? Nós temos, nesse caso, 18 módulos, então, 3 a mais do que o modelo anterior de 15 e 6 a mais do que o modelo de 12 módulos. Continuamos com 4 entradas ou saídas na parte de baixo. E, por fim, o modelo com 24 módulos. Nós temos 12 módulos na parte de cima e 12 módulos na parte de baixo. Eu vou até mostrar de lado aqui, para que caiba no enquadramento da câmera. Ele é bem maior, esse aqui, né? Ele tem mais ou menos a largura do primeiro que eu mostrei, são 12 módulos, né? Então, esse aqui são 24, é praticamente um em cima do outro. Então, nós temos aqui na parte superior 3 entradas ou saídas. Na parte lateral, 4, né? Entradas ou saídas. Nas duas laterais são 4. Na parte inferior, também 3. E, daí, a diferença é que nós temos dois andares, né? Nós temos na parte de cima 12 módulos. Vou chegar mais próximo aqui, 12 módulos. E, na parte de baixo, os mesmos 12 módulos, então, internamente, é basicamente igual, né? A diferença, então, é que são dois andares. Se você gostou dessa linha de caixas para Stringbox, se você compra esse tipo de produto, não deixe de acessar o site da Brasil Tech. Nós temos preços muito bons, tanto nas caixas de Stringbox, quanto também em outros componentes. Temos DPS de corrente contínua, temos chaves seccionadoras, temos DPS de corrente alternada também, conectores MC4, uma variedade de componentes para quem instala sistemas de geração solar fotovoltaicos, e também para outros tipos de instalação, principalmente voltados para a indústria e também para a automação industrial. Então, não deixa de acessar o site da Brasil Tech, não esquece de deixar o like no vídeo também, e se inscrever no canal.